Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nossa Vida Encryga Eu me chamo Elton e estou aqui mais uma vez na feira da Sulanca de Caruaru Pessoal, vou mostrar pra vocês algumas opções de material escolar que você vai encontrar aqui na feira, tá certo? Pra você que não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho pro Youtube pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Pessoal, material escolar aqui nessa banca é de Jéssica Fica aqui em frente ao portão 1 da Fundac Eles sempre estão por aqui Tem muita coisa pra material escolar, tem caneta, tem lápis Tem cola Tem cola aqui, gente, essa daqui ela tem 40 gramas Essa daqui fica de 3 reais Esse daqui, ó, lápis em troco Vem com 12 cores Ô Jéssica, essa aqui é do seu valor? É, 7 reais 7 reais 8 reais na minha vida Tem preço pra atacado, né Jéssica, aqui? Isso Esse tá de quanto, Jéssica? 12 reais Esse aqui tá de 12 Esse é o amável Esse é o amável, é? Ô Jéssica, a partir de que valor vocês fazem na atacada? A partir de 6 de minha idade Tanto faz, pode ser misturado Ó, pincel Jogo de pincel Fica no valor de 5 reais Tem tinta guacha Tinta guacha Tá no valor de 6 reais Contém 6 potinhos Os lápis ficam de quanto, Jéssica? O lápis aqui é um lápis com borracha de 1 real Com borracha de 1 real De 1 real com borracha E personalizado Lápis personalizado Fica no valor de 2 reais cada um Ô Jéssica, cola baixão, tá de quanto? 5 reais Cola baixão Fica de 5 reais Essa daqui, ó E essa outra Fica de 3 reais 3 reais é a menor E 5 reais essa maior aqui, ó Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês Essa daqui fica de 5 reais Toque mágico, tá de quanto? Toque mágico 6 reais Neon É 5 reais Tem um neon agora também, né? Esse aqui é 3 reais 3 reais esse Caneta colorida, tá de quanto? 2 reais Caneta colorida, 2 reais A partir de 2 reais, né? Fita corretiva, 8 Deixa eu ver Caneta corretiva, 7 A fita corretiva aqui fica de 8 reais O Jéssica é atacado a partir de 6 peças, né? Atacado a partir de 6 peças Ela ajeita o preço aqui pra vocês, tá certo? Tem a caneta corretiva também, ó Caneta corretiva Fica de 7 reais aqui Gente, eles ficam aqui na frente do portão 1 Tem uma variedade de coisas aqui Eles sempre trabalham com coisa de época, tá certo? Tem essa caneta aqui, ó De 8 reais Caneta de 6 reais, gente, desculpa 6 reais E tem várias cores, ó Tem verde, laranja, amarela Tem lapiseira também Com personagens Aqui, ó Lapiseira com personagens, tá Tem da Minnie, tem do Do Homem de Ferro Aqui, ó Qualquer uma dessas daqui fica no valor de 6 reais O grampeador tá de 5 reais Pequenininho Estileto também Tem estileto de 2,50 Tem essa lapiseira aqui, ó Essa fica no valor de 3 reais Essas canetas aqui, ó Elas ficam no valor de 5 Ô, Jéssica, você agenda, é? A agenda fica no valor de 10 reais Tem vários temas, ó 10 reais a agenda Jéssica, o chamequinho fica de quanto? Chamequinho 8 E a resma O chamequinho tá de 8 reais aqui, gente Estoujo Estoujo é 5 reais, né? Estoujo da Patrulha Canina Fica de 5 reais Chamequinho de 8 25 reais a resma De papel A4 Pessoal lembrando que aqui em Jéssica, tá certo? Eles ficam na frente do Porta 1 Do setor da Fudak Fica aqui na Avenida do Sesc Pra quem já conhece Tem esses cadernos aqui, ó Personalizado Tem do Naruto Tem do Almaranha Tem esse aqui também, ó Tem da Mini Tem do Sonic Qualquer um desses aqui fica no valor de 15 reais E ele liso Fica no valor de 5 reais ele liso, tá certo? 5 reais liso E ele com o personagem Fica no valor de 15 reais qualquer um Ô Jéssica, de matéria tá de quanto? Caderno de 20 matérias Tá por 25 reais Esse aqui? 20 matérias Esse aqui é de 20 matérias, ó 25 reais Caderno de desenho Caderno de desenho Tem a partir de 25 reais Tem com vários personagens E esse fica de quanto, Jéssica? Tem personalizado De capa dura Fica de 27 reais Esse aqui é dos Avengers, tá vendo? Pessoal, e todos esses daqui são de 20 matérias E fica no valor de 25 reais, tá certo? Tem esses aqui com adesivo De 25 reais 20 matérias Esse aqui eu mostrei pra vocês Tem esse daqui também, ó Tem vários temas Esse aqui é aquele que você pode guardar aqui Folha, ó Vem com adesivo também Tá vendo? Tem esse aqui dos bichinhos, ó Esse daqui não tem adesivo Tem esse aqui, ó Esse tem adesivo É o que eu tenho Pessoal, o caderno de uma matéria aqui, ó De capa dura Liso Esse fica no valor de 10 reais Esse daqui E ele de uma matéria 11,99 Ele por dentro é assim, ó Tem como você guardar as suas folhas aqui, ó Tem uma marca página também, ó Tem adesivo Do tema do caderno Tem a tabela periódica também, ó E dentro ele é assim As divisórias da matéria Como esse aqui é de uma matéria só Você coloca os seus dados pessoais O horário das suas aulas, tá certo? Esse fica de 11,99 E tem vários temas, ó Tem de skate Tem de game Tem de carro também Todos esses aqui São de 11,99, tá certo? Motorcicleta De bike Tem de bike De carro De game Skate Todos esses daqui 11,99, tá certo? Esse fica aqui, ó Tem várias coisas Eu vou mostrar as mochilas também pra vocês Tem caderno de desenho Borracha Caneta Caderno de 20 matérias Fica aqui na frente do porta 1 Aqui, ó Na avenida do Sesc, tá certo? Pessoal, tem mochila aqui, ó Com kit, tá certo? Vem a mochila Vem o estojo E vem a lancheira também Aqui, ó Fica no valor de 100 reais Fica no valor de 100 reais Também tem só a mochila também Pra menino e pra menina Fica no valor de 40 reais Essas ficam de 40 reais E o kit, né? Tanto pra menino Como pra menina A mochila O estojo E a lancheira Fica no valor de 100 reais Tem um bolso aqui, ó Um bolso Dois, três Tem quatro bolsas, ela Tá certo? Deixa eu abrir aqui dentro Pra mostrar pra vocês como é Aqui, ó Toda forradinha, tá vendo? São três peças por 100 reais Tem ela nessa cor aqui também, ó Esse fica de 100 reais o conjunto, tá certo? E aí só a mochilazinha Fica no valor de 40 reais Pessoal, aproveitando Vamos mandar abraços aqui Pra um dos nossos inscritos, tá certo? E o abraço de hoje vai pra Bianca Tatiane Pra Alcione Santos Pra Eliane Cristina de Bezerros Pra Andréia Silva E pra Juliane Lucinez, tá certo? Que pediu pra gente procurar Aqui na feira material escolar Abração pra vocês E gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, pessoal, curte Comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho pro YouTube Te ajudar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo, pessoal, pra vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.